A gente quer ouvir a opinião de uma especialista, ela que é secretária municipal de educação em Mojimirim. Ela vai falar especificamente sobre Mojimirim, mas vale lembrar que a rede municipal, ela obedece, ela segue as diretrizes da rede estadual de ensino, a delegacia regional de ensino. Muito obrigado por atender o nosso pedido, professora Flávia Rossi, um prazer falar com você. Bom dia! Oi Gil, bom dia, um abraço a você, a toda a equipe, a todos que estão aí nos ouvindo. É um assunto bastante polêmico esse que a gente vai falar agora, principalmente pelo resultado da enquete, né Gil? É, na verdade a enquete que a gente faz, Flávia, e eu gosto de destacar sempre que ela não tem fins estatísticos, ela não tem base científica, não é como uma pesquisa de opinião pública, e também não tem fins políticos. É simplesmente para a gente saber a opinião das pessoas, para a gente interagir com as pessoas. Agora, Flávia, fala para a gente, vamos por partes, né? Vocês têm sentido que as mães podem não querer levar as crianças para a escola quando as aulas forem retomadas? Bom Gil, a gente já veio tendo esse norte aqui junto com o nosso público, né? A rede municipal tem em torno de 8.500 alunos, contando ao todo, além das entidades, que são as entidades educacionais aqui no município, num trabalho de orientação. Essa consulta já aconteceu e vem acontecendo semanalmente, onde pais nos procuram, ou procuram a equipe da escola, fazendo justamente esse questionamento. E se eu não mandar o meu filho fazer as atividades? Não vai ser considerado um dia de atividade, de trabalho, de tarefas. E aí, isso pode demandar aí a consideração de um percentual baixo, não só da participação, mas principalmente da frequência junto às atividades. Nós não temos orientado muito pelo contrário. O que a gente vem incentivando é que os pais, apesar de todas as dificuldades, assim como nós tivemos que nos reinventar, nós também contamos com o apoio e colaboração dos nossos pais, familiares, porque quando a gente fala só pai e mãe, na verdade, né Gil, tem avós, tem irmãos mais velhos, tem tios, primos, todos envolvidos nesse processo das atividades remotas. Que a gente sempre diz que de remota não tem nada, porque a promoção da entrega dessas atividades, da elaboração dessas atividades, além, depois de recolher, de corrigir e de ter conselho de classe, e de ter não só a visualização da atividade, o acesso, mas também o retorno dessa atividade, considerando se ela foi executada e a correção dela, tudo isso demanda uma série aí de soma de esforços. Da equipe da escola, onde os professores estão em atividade remota, da equipe gestora da escola, que ajuda a organizar e distribuir, mas principalmente das famílias. Então, apesar da maioria das pessoas considerarem que, puxa, a gente poderia pensar no ano letivo de ser desconsiderado, vamos dizer assim, nós dependemos, como você disse inicialmente, de legislação. Legislação essa que não é só do estado de São Paulo, é do Conselho Nacional de Educação, junto com o Conselho Estadual, no nosso estado de São Paulo, além do Conselho Municipal de Educação. No caso de Mojimirim, em parceria com o estado e com o Conselho Municipal, nós tivemos, então, um mês e meio de atividades presenciais, antecipamos recesso e férias escolares e retomamos com atividade remota em 2022, considerando o primeiro bimestre, dia 29 de maio. Iniciamos o mês de junho e, possivelmente, julho, ainda com atividades remotas, ou seja, um bimestre e meio, sim, de atividades à distância. É a mesma coisa? Claro que não. Nós gostaríamos de estar com os nossos alunos, nas nossas salas de aula, com a bênção dos professores e todos os envolvidos. Mas, Mojimirim e todas as nossas cidades, nosso estado, nosso Brasil e o mundo, não estão isolados. É uma situação que, eu estou dando o exemplo, por exemplo, da rede municipal, mas numa soma aqui no nosso município, da rede estadual, da rede privada, particular e municipal, nós temos, nesta mesma situação, cerca de 30 mil alunos em atividades remotas. Então, nós precisamos considerar que não é uma decisão da secretaria, do prefeito, de vereador, de deputado, como você disse inicialmente, não é uma decisão política, muito pelo contrário. Ela tem que ser técnica, ela tem que ser embasada em dados oficiais junto com a Secretaria de Saúde para que a gente pense nessa retomada, mas não no cancelamento até então, oficialmente, no nosso país. Flávia, eu estava acompanhando uma notícia, a APOSP, a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, ela divulgou um levantamento dizendo que Mojimirim, isso em nível das escolas estaduais, tinha o maior índice de participação dos alunos nas atividades remotas, algo em torno de 75%, era a maior porcentagem do Estado. Na rede municipal, você tem uma porcentagem de como os alunos estão recebendo, se o pessoal está participando ativamente, como é que é feito esse acompanhamento, Flávia? Nós estamos em torno de 90% a 92%. Nós temos isso na atividade via virtual. E aí, para que a gente alcance essa demanda que não chega à rede social, a Secretaria está fazendo um trabalho muito bem articulado, junto com o setor de transporte, com as escolas, fazendo a entrega da atividade, principalmente na zona rural, chegando até a mão dos pais responsáveis, mas principalmente dos alunos. Então, numa semana a gente leva a atividade, na outra, quando vai levar uma nova atividade, a gente recolhe e traz para a correção. Ou seja, a Secretaria vem se organizando para atender 100%, assim como temos escolas, que é a escola como um todo. Não só atinge o 100% do acesso, que é diferente pontuar o acesso do retorno dessa atividade. A gente precisa considerar as duas coisas. Então, nós criamos uma ferramenta aqui, junto com as escolas, onde nós planilhamos em cada unidade, isso também com o SEMPES, com as creches, o contato, o acesso, mas principalmente o retorno das atividades para que a gente possa fazer esse monitoramento. Então, tem sido bastante bacana a acolhida dessas famílias, a parceria do grupo, de modo geral, e a compreensão, porque também de nada adianta haver um esforço enorme por parte da equipe aqui da Seduc, se lá na ponta, passando pela escola, a gente não tem esse retorno. Eu quero, inclusive, aqui, Gio, aproveitar a oportunidade e agradecer, que se nós temos bons resultados, é em função desse retorno e da compreensão e soma de esforços com a comunidade escolar como um todo. Então, a gente tem envolvido os pais, a merendeira, a servente, o pessoal da secretaria, a equipe gestora, que é o diretor, o vice-coordenador, os professores, principalmente, na organização, mas até o envolvimento de pessoas do bairro. A gente fica muito feliz, inclusive, até líderes religiosos nos auxiliado nesse processo da gente chegar à rede de modo geral. Isso tem sido muito bacana, é num momento muito triste de uma pandemia, mas que a gente tem que celebrar a força e a soma de esforços. Flávia, só mais duas colocações, duas perguntas para você. Então, nesse contato que vocês de Mojimirim têm com o Conselho Estadual, o Conselho Nacional de Educação, não se cogita a hipótese de cancelamento do ano escolar. Trabalha-se com a possibilidade e com a probabilidade da volta, provavelmente, na segunda quinzena de julho ou agosto, ou na primeira quinzena de agosto. Em as aulas voltando, vão voltar com o número reduzido de alunos ou ainda não há definição disso? E, trazendo uma pergunta já que chegou aqui para a nossa produção, quando nós anunciamos que iríamos conversar com você. Os pais, as mães, são obrigadas a enviar os filhos para a escola? Como é que vai funcionar a questão da invasão escolar? Porque hoje há uma obrigatoriedade. A criança não vai para a escola, o Conselho Tutelar é acionado. Como é que vai ser isso esse ano? Ou ainda não dá para falar sobre isso? Bom, boas duas perguntas. Eu acho interessante salientar que, volto a dizer, nós vamos aguardar também a orientação do governo do Estado. Foi anunciado que no próximo dia 12 o secretário fará um pronunciamento, porque o nosso calendário segue o calendário escolar do Estado, nós fazemos adesão e a parceria. Então, nós também estamos ansiosos aguardando essa colocação no próximo dia 12, na sexta que vem. Se o retorno, o que a gente vem trabalhando para esse retorno? Até então, Gil, se falou num primeiro momento, a partir de 20 de julho, numa primeira planilha. Porém, já houve um anúncio posterior na proposta de ainda acontecer isso em agosto. Nós estamos aguardando esse posicionamento da próxima sexta-feira para que a gente possa se organizar. Mas o retorno não será tão simples, muito pelo contrário. Nossa equipe vem trabalhando incansavelmente junto com a equipe da saúde e da assistência, porque a Secretaria de Educação nesse momento, mais do que nunca, precisa estar articulada com a saúde e com a assistência, criando o nosso protocolo de retorno. Então, nesse período, é até bom a gente dizer, os professores, além das aulas, estão ajudando conosco de formações. Nós aproveitamos esse momento para nos reunirmos e fazermos reunião não só de formação, mas como de orientação. semanalmente, eu me reúno online, inclusive, com a nossa equipe gestora, onde a gente vem somando forças também, buscando não só esse momento que estamos na atividade remota, mas pensando no retorno. A Prefeitura de Mogi somou forças, está agora criando um protocolo único para esse retorno, pensando desde os pequenos aos maiores, em como vão ser essas retomadas em todos os segmentos. Pensando, existem várias possibilidades, a gente já pensou em maneiras desse retorno acontecer. Só não vou anunciar aqui ainda, Gil, porque pode ser que o secretário na próxima sexta mude alguma coisa e a gente precise voltar. Mas tem várias considerações que podem ser pensadas. Primeiro, não vai poder entrar todo mundo no mesmo horário, não vai poder ter o recreio dentro, em conjunto. Nós vamos ter que pensar no tempo de aula, pensando nas atividades na parte externa, mais externa do que interna, ou seja, dentro da sala de aula. Temos que pensar muito bem no retorno das creches, porque são dois anos, não dá para a gente pensar no uso de máscara. Também não dá para criar o mesmo critério em idade de creche que a gente tem aqui um regimento interno de presença, de faltas e que se isso é ponderado e aí a gente já está trabalhando na alteração desse regimento, por quê? Até a idade de creche eu não vou poder exigir isso. Aí vem aquela segunda pergunta, nós seremos obrigados a encaminhar? Até então, com a legislação que nós temos em vigência, que não é estadual, ela é nacional, é obrigatória a matrícula e a frequência das crianças a partir de 4 anos de idade, do infantil 4 que é a pré-escola e assim por diante. Então, nós não temos autonomia enquanto município para dizer se pode ou não deixar de enviar, muito pelo contrário. Como está a legislação hoje, diferente da creche que eu posso fazer isso no âmbito municipal e nós vamos fazer, quero aqui tranquilizar os pais, nós não temos essa liberdade e autonomia para mexer numa legislação que é nacional, que passa a ter a obrigatoriedade das crianças, não só da matrícula, mas inclusive da frequência e com percentual de frequência a partir de 4 anos de idade. Então, nós só vamos poder efetivamente responder essa pergunta quando o Ministério da Educação, somando força com a Secretaria do Estado, nos informarem se essa legislação sofrerá alguma alteração ou não. se não sofrer, é isso que eu gostaria de deixar claro aqui aos pais, se não sofrer, as consequências serão as mesmas, a obrigatoriedade da frequência, isso me preocupa também, quero aqui dividir com vocês, mas é a legislação do Brasil que nos trará aí um novo perfil. O que que precisa deixar claro? Que é um momento diferente para todos nós, então a gente também conta com o bom senso dos responsáveis pelo nosso país, pelo nosso Estado, numa decisão plausível e digna de responsabilidade, mas principalmente ponderada, pensando agora nesse retorno das atividades. Tá certo. Flávia, muito obrigado por nos atender aqui na WebTV Mogi Play, obrigado pelas informações e pelas colocações aí sobre a educação em Mogi Menim, mas que serve como parâmetro para todas as cidades que acompanham aqui a nossa programação. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo. Obrigada, a gente está aqui à disposição, se alguns pais responsáveis quiserem ou necessitarem de algumas considerações mais pontuais, estamos aqui à disposição na Secretaria de Educação. Um abraço a todos, obrigada pela oportunidade, fiquem com Deus. Obrigado também à assessoria da professora Flávia Rossi, secretária de Educação de Mogi Menim, que possibilitou essa entrevista ao vivo.